Em Ossiriand habitavam os Elfos Verdes, sob a proteção de seus rios, pois depois do Sirion, Ulmon amava o Galeon acima de todas as águas do mundo ocidental. A arte mateira dos Elfos de Ossiriand era tal que um estranho podia atravessar sua terra de ponta a ponta e não ver nenhum deles. Trajavam-se de verde na primavera e no verão, e o som de seu canto se podia ouvir até mesmo do outro lado das águas do Galeon, onde os Noldor deram àquele país o nome de Lindon, a Terra da Música, e as montanhas além dele chamaram de Ered Lindon, pois as viram pela primeira vez de Ossiriand. Ered Lindon Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Os Elfos Verdes eram uma divisão dos Nandor. Mas antes de falar deles, já tasca o like aqui embaixo, deixe a sua curtida, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho do YouTube, e depois já ativa o sininho para ativar as notificações e não perder mais nada. Fazendo tudo isso vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O vídeo de hoje vai para um Tolkien Talker muito especial! Esse aí é o Henrique com o avô dele, o Sr. José Alves, ou o Sr. Branco. Ele tem 84 anos e é um grande fã do Professor Tolkien e do Tolkien Talk. Sr. Branco, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o nosso canal! Como nós vimos lá no TT nº 179 sobre as divisões dos Elfos, houve um grupo de Teleri que chegou às Montanhas Nevoentas durante a Grande Jornada e ali parou de ir para o oeste. Eles eram liderados por Lenwë e ficaram conhecidos como Nandor. Ao invés de seguirem para Beleriand, se dirigiram ao sul. Passaram pelos Vales do Anduin e se estabeleceram em Lorynand. Os Nandor deram origem a dois povos. Os Elfos Silvestres, que se dividiam em Elfos de Loryn e Elfos da Floresta, o povo de Thranduil, e os Elfos Verdes, Lyquendi. Seus costumes eram bem diferentes dos demais Eldar. Depois de muitos anos, em 1350 dos Anos das Árvores, Denethor, o filho de Lenwë, resolveu partir novamente para o oeste. Não confundam este Denethor com aquele lá da Terceira Era, o Regente de Gondor. Os seguidores de Denethor atravessaram então as Montanhas Nevoentas, as Azuis, e finalmente entraram em Beleriand. Lembrando que eles consistiam apenas numa pequena parte dos Nandor, pois os demais ficaram onde já estavam, dando aí origem aos Elfos Silvestres como eu já falei. Denethor e seus seguidores chegaram à terra dos Sete Rios, Ossiriand, entre as Montanhas Azuis e o Rio Gelion. Os Sete Rios eram o próprio Gelion e, do norte ao sul, Askar, Thalos, Legolin, Brilthor, Duilwen e Adurant. Ao norte de Ossiriand ficava Thargelion, região governada por Caranthyr. Ossiriand era uma área de floresta onde predominava a existência de muitos Olmos. Não era muito povoada, pois basicamente apenas os Elfos Verdes moravam lá. Por isso ela pouco sofreu com as Batalhas de Beleriand. Mas é possível que Ents também vivessem em Ossiriand. Quando Barbávore canta para os Hobbits, ele fala expressamente que caminhou por Ossiriand. Além disso, como veremos em seguida, os Ents participaram de uma batalha na região dos Sete Rios. Como eu falei no TT do domingo passado, Ossiriand está lá no Silmarilho como fazendo parte de Beleriand. Porém, no manuscrito de Tolkien publicado lá no periódico linguístico Parma Eldalamberon nº 18, ele falou que Ossiriand era considerada um país separado. Creio que pudesse ser considerado um país separado por alguns motivos. Ossiriand acabava se isolando do resto de Beleriand não pelas montanhas, mas pelos rios. Era muito pouco habitada e praticamente uma terra livre, já que nem senhor eles tinham mais após a morte de Denethor. Além disso, tinha pouca posição estratégica, tanto é que sobreviveu em partes até a destruição de Beleriand. Quando os Lyquind chegaram ao Ossiriand, logo tiveram que se envolver nas Batalhas de Beleriand. Antes que os Noldor tivessem retornado à Terra-média, Morgoth soltou seus orcs em cima de Thingol e seus aliados. Isso foi na Primeira Batalha de Beleriand, sobre a qual nós falamos tudo lá no TT nº 181. Os aliados de Thingol, no caso, eram Círdan na Falas e Denethor em Ossiriand. Os Elfos Verdes eram pobremente armados e por isso sofreram muito com aquela batalha. Denethor foi morto em Amonereb, embora os orcs tenham sido derrotados posteriormente. Amonereb, que significa algo como colina isolada ou solitária, era uma colina larga e de lateral rasa que ficava nas planícies ao sul de Beleriand de Leste. Era o ponto mais alto da região e a colina mais oriental de Andram. Muito tempo depois da morte de Denethor em Amonereb, Caranthir fortificou a colina para guardar sua fuga para o sul depois da Batalha das Chamas Repentinas. Depois dessa primeira batalha, muitos daqueles Elfos Verdes resolveram ir morar sob a proteção de Doriath. Esses Elfos foram para Arthorien e ficaram conhecidos como Elfos Hóspedes. Arthorien significa Reino Escondido, ou Reino Cercado, e ficava na parte mais leste de Doriath, entre os rios Arus e Caelon. Os Elfos Hóspedes às vezes atravessavam Caelon para as Terras Selvagens mais além. Eles não eram amigos dos Edain desde que estes foram morar em Estolad. Um desses Elfos Hóspedes era o orgulhoso Cyrus, que teve uma participação na história de Túrin Turambar, como nós vamos contar quando formos falar de Túrin aqui no TT. Os Elfos Verdes eram um povo muito secreto e costumava se camuflar na floresta usando vestimenta verde. Eles tiveram pouca participação na história depois dessa primeira batalha. Beren e Lúthien, após retornarem do oeste, foram morar em Ossirant, no local chamado Tolgalen. Era uma ilha bem no meio do rio Adorant. Tolgalen significa Ilhota Verde, e foi lá que Dior nasceu. Depois da morte de Thingol, Beren saiu de Tolgalen junto com seu filho e uma hoste de Elfos Verdes, e foi até o rio Askar. Em Sarn Athrad, eles emboscaram os Anãos de Nogrod que voltavam de Dorith para Ed Luin com suas pilhagens. Os Ents também tiveram uma participação, empurrando os Anãos para os bosques sombrios da Zered Lindan. Os Anãos foram derrotados e todo o tesouro ficou no fundo do rio. Exceto Nauglamir com a Silmaril Engastada. A joia foi levada para Tolgalen, e quando Lúthien a usava, a terra dos mortos que vivem era como uma visão da terra dos Valar. Com a destruição de Beleriand na Guerra da Ira, Ossíriand ainda sobreviveu em parte, se tornando a costa mais ocidental do noroeste da Terra-média, o Reino de Lindon. Ali passou a governar Gil-galad, rei supremo dos Noldor, sobre o qual nós contamos toda a história no TT nº 190. De acordo com uma nota em Contos Inacabados, aparentemente alguns dos Elfos Verdes foram morar nas margens do lago Nenuel, em Eriador, a partir da Segunda Era. Depois disso, eles não são mais mencionados. Música Então é isso, pessoal! Hoje nós ficamos conhecendo um pouco mais um dos diversos clãs dos Elfos, os Lyquend. Vimos também sobre a região de Ossíriand e Lindon. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui e ative as notificações para não perder mais nada. Curtam nossos fanpage do Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!